Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada, se você chegou no canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Seguinte, meus amigos, seguinte, cá estou eu no aplicativo de desenvolvedor, gentilmente cedido pela Supercell pra trazer as novidades da próxima atualização pra vocês e obviamente é isso que eu vou falar, vou falar de atualização e mostrar aqui alguns pontos da atualização pra vocês, beleza? Vamos lá, cara. Primeira coisa, só pra deixar claro pra vocês, agora você acessa os itens mágicos aqui no centro de vila ou lá na casinha na base do construtor, você não acessa mais através do castelo do clã, beleza? Isso aqui já tinha sido dito em outros momentos, mas já que eu estou aqui, eu queria mostrar pra vocês. Primeira coisa que nós vamos falar é disso aqui, cara, olha só, eu tenho aqui duas torres de arqueira, novos níveis de construção, é isso mesmo, nós teremos um novo nível de construção aqui pra torre de arqueira, vou clicar nela aqui, tá aqui 12 milhões, show de bola, eu clico aqui, 12 milhões, 12 dias de atualização aqui, lembrando pra vocês que a informação que está na tela pode mudar até a atualização, né? Então eu já tive a informação aqui que o novo nível de torre de arqueira será 9 dias e 14 horas de tempo de atualização. Então toda a informação que você ver aqui nesse vídeo com relação a números, dano, ponto de vida, custo, etc., pode ser mudado até a atualização chegar, inclusive eu já tenho a informação que o custo aqui é menor, é 9 milhões e 600 mil, e também o tempo de atualização são 9 dias e 14 horas e não aqui 12 dias, beleza? Mas tranquilo, vamos colocar aqui e a gente tem aqui, vamos colocar, terminar a torre de arqueira e vamos ver como que fica a torre de arqueira de nível 17, mano. Olha só, cara, ela ficou toda dourada ali naquela parte de baixo, o cinturão dourado, muito legal, cara, curti, olha só, muito legal. A gente tem aqui uma quantidade de dano, eu acho que são 122 de dano, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo, 122 de dano, 1430 de vida, essa aqui a gente tem aqui, deixa eu ver, 116 de dano, 1330 de vida. Essas informações aqui, acredito eu que está certa, beleza? Só que aí, meus amigos, a gente tem aqui mais coisinha, a gente tem novo nível de canhão, novo nível de canhão. A gente chega aqui, coloca 12 milhões aqui, que como eu disse para você, pode mudar esse valor. Então a gente tem aqui o canhão indo para o nível 17, vamos terminar o canhão e vamos ver como que ficou esse canhão aqui. Parrudaço, mano, parrudaço, olha só que louco, velho, o canhão. Muito legal, cara, canhão de nível 12, novo nível de canhão aqui no Clash of Clans para vocês. Então nós temos aqui novo nível de torre de arqueira, as arqueirinhas não mudaram tanto e também novo nível de canhão do jeito que vocês estão vendo aqui, beleza? E não para por aqui não, meus amigos, não para por aqui não, porque tropas ganharam novos níveis, beleza? Vou mostrar para vocês aqui quais tropas ganharam novos níveis. A primeira tropa é o corredor, é isso mesmo, corredor de nível 9 disponível aqui no laboratório de nível 10, é isso mesmo, laboratório de nível 10. Vamos colocar o corredor aqui para ver a diferença desse corredor, olha só como ele é que está aqui, ele tem faixinha, tem as paradas douradas. Vamos colocar aqui o corredor, um nível a mais aqui, nível 9, vamos lá colocar o nosso elixir negro e vamos ver aqui o que vai mudar no nosso corredor, cara. Ah, cara, ficou mais escuro ali o martelo, a parada do martelo parece que ficou mais escura, só isso. Do nível 8 para o nível 9 só tinha mudado aqui a faixinha em cima do porco, eu acho que foi isso, o martelo ficou escurão aqui, então esses são os novos corredores, corredores de nível 9 no Clash of Clans. Além dos corredores, nós temos também novo nível para o golem de gelo, é isso mesmo, agora nós teremos golem de gelo de nível 5, meus amigos, também disponível no centro de vila nível 12 a partir do laboratório nível 10 aqui, beleza? Vamos colocar aqui o nosso golem de gelo, lembrando que as informações que aparecem aqui, os dados que aparecem na tela, podem ser alterados quando a atualização chegar, é sempre bom frisar isso, beleza? Vamos aqui e vamos ver o que acontece com o golem de gelo, ó, o golem de gelo ele ganhou tipo, sei lá, tipo um colete, ficou com um coletão, velho. Olha só, tá com um coletão aqui o golem de gelo, coletão azul, mano, e ele parece que foi um pouco maior, a mão dele parece que foi um pouco maior também. Cara, que loucura, ficou muito louco, cara. Se mexe aí, velho, se mexe aí, travou, é? Cadê você, não vai mexer não? Mexe aí o golem de gelo. Vamos lá, deixar aqui assim, ver se ele se mexe um pouquinho, ó, trocar ele aqui de lado. Aí é golem de gelo, se mexe um pouquinho, brother, se mexe um pouquinho aí, ó, show de bola. Golem de gelo de nível 5 também no centro de vila nível 12. Além de corredores e golem de gelo, a bruxa também ganhou um novo nível, já tenho bruxas aqui no meu acampamento, deixa eu olhar bem pra ela pra saber o que mudou, vamos ver aqui, cadê a bruxa pra gente atualizar a bruxinha aqui, ó, vamos colocar a bruxa pra atualizar, gastar aqui umas geminhas, vamos terminar isso aqui também e ver o que mudou na bruxa, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ela ganhou um negócio na cabeça, né, ficou aqui meio que uma pontinha, como se fosse um diamante lilás na cabeça. O cetro dela também sofreu alterações aqui, ficou bem legal, cara, ficou bem bonito, olha só. Caramba, cara, ficou bem legal, bem legal mesmo, meus amigos. Então aqui, as três tropas que ganharam novos níveis no centro de vila nível 12. Bruxa, golem de gelo e também o corredor. Só que não para por aí não, porque nós temos mudanças com relação a duas dessas tropas. O que que acontece, meus amigos? Pra balanceamento, a Supercell ajustou aqui algumas coisas nestas duas tropas, bruxa e golem de gelo. Primeiro vamos falar do golem de gelo. O golem de gelo foi lançado e ele nunca foi uma ótima tropa pra você fazer o ataque. Então quer dizer que a tropa é imprestável? Não, ela sempre foi uma ótima tropa pra você levar no castelo do clã, por conta do tempo que ela atrasava no ataque do seu adversário. Ou seja, o ataque do seu adversário demorava muito, muito mais tempo por conta da ação do golem de gelo nas tropas. E a Supercell pensou nisso. Mas, Vinho, a Supercell vai nerfar? É sério mesmo? Aí o golem de gelo vai ficar muito pior do que já é pra atacar. Não, meus amigos, não. O que que acontece? A Supercell decidiu fazer diferente. Vai ser uma tropa um pouco diferente aí no caso de defesa e de ataque. No caso de ataque, ele recebeu um buff. É isso mesmo, cara. O raio do congelamento do golem de gelo aumentou em 36% para todos os níveis. Ou seja, ele vai congelar uma área muito maior do que a área que ele congela atualmente durante o ataque. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Só que aí no caso dele na defesa, ou seja, ele no castelo do clã, o tempo de ação dele foi reduzido em todos os níveis. É isso mesmo, em todos os níveis. Nível 1 de 4 para 2 segundos e meio. Nível 2 de 4.7 segundos para 2.7 segundos. Nível 3 de 5.5 para 3 segundos. Nível 4 de 6.25 para 3.25 segundos. E no nível 5 agora foi reduzido também aí de quase 7 segundos para 3.5 segundos. Ou seja, praticamente metade do tempo aqui, velho. Foi diminuindo bastante. Eu não sei, eu até vou testar para vocês e vou ver depois aqui se o raio de ação também aumenta na defesa. Porque o interessante seria se manter do jeito que é atualmente e diminuir o tempo de ação para ele não ser tão forte na defesa. Mas isso ainda eu não testei e depois eu testo para vocês. Beleza? Com relação a bruxa, vocês provavelmente perceberam que a bruxa de nível 3 passou a ser desbloqueada no laboratório de nível 8 no centro de vila nível 10. Então ficou na cara que nós teríamos aqui um novo nível de bruxa, né? Só que eles também modificaram o seguinte, ó. Agora a bruxa de nível 4, ela é liberada no laboratório de nível 9 lá no centro de vila nível 11. E a bruxa de nível 5 é liberada aqui no laboratório de nível 10 no centro de vila nível 12. Além disso, nós tivemos também um nerf na armadilha de tornado, cara. A duração do vórtice de cada nível do tornado foi reduzida. No nível 1 de 6 para 5, nível 2 de 8 para 6, nível 3 de 10 para 7. Olha só, recebeu um nerf aqui. Então você não vai ficar tanto tempo preso ali no golem do castelo do clã e nem nessa armadilha de tornado aqui. Duas coisas que atrasavam demais os ataques dos players. A gente também teve mudança no quebra-muro. O quebra-muro de nível 5 a nível 8, ele sofreu um buff. Ou seja, ele teve uma melhoria, é isso mesmo. Teve uma melhoria de HP. Nível 5 passou de 42 para 53. Nível 6 passou de 54 para 72. Nível 7 de 62 de vida para 82. Nível 8 de 70 para 92. E por conta disso, o dano da bombinha, a famosa biribinha, foi aumentado também. Passou ali nível 7 e nível 8, somente nesses níveis. De 63 para 72. E também de 72 para 92 de dano. Olha só. Então eu acho que não sofreu ali tanta modificação com relação a utilização. Já que o quebra-muro, ele teve maior vida. Só que também aqui as bombas de níveis superiores. Ou seja, os dois últimos níveis. Também sofreram aqui ajustes no seu dano. Nós tivemos mudanças também na base do construtor. Uma das coisas que o pessoal mais reclamava aqui era sobre o canhão gigante. E o dano absurdo que ele causava na máquina de batalha. Ou seja, ele causa ainda porque não chegou a atualização. Só que isso vai ser mudado. E ele não vai causar tanto dano na máquina de batalha. Ele vai causar realmente o dano que está descrito nele em cada nível. Então a gente tem aqui um dano de 44 por segundo. Ele vai causar exatamente 44 por segundo. E não aquele dano absurdo que ele causa na máquina de batalha. Sendo que aqui não tem nada, não tem nenhuma informação falando que ele causaria maior dano aí na máquina de batalha. Então vai ser mais fácil aí para você fazer o seu ataque e passar por cima de um canhão gigante, beleza? E por falar em máquina de batalha, a máquina de batalha agora regenera um pouco mais rápido, né? Então tinha vezes que você estava ali com a sua aceleração contando. E às vezes você voltava de um ataque e a máquina de batalha ainda não tinha regenerado. Então agora ela vai regenerar mais rápido. Foi reduzido aqui o tempo de regeneração. Uma outra coisa que sofreu alteração, isso aqui é mais para qualidade de vida, foi o seguinte. Agora você pode escolher aqui os tons das nuvens. Vamos lá, deixa aqui ó. Aqui a nuvem está branca do jeito que vocês estão vendo, beleza? Só que o seguinte, se eu chegar aqui em configurações, mostrar configurações. Aqui tem uma configuração aqui embaixo, essa última. Que não está descrita aqui ainda porque provavelmente eles não traduziram para o português. Mas se a gente colocar assim e buscar aqui ó, vamos buscar uma outra partida. Percebam que a nuvem vai ficar preta. Isso aqui cara, aí você pode falar, nossa que besteira isso. Não cara, não é besteira. Às vezes você está jogando à noite, está jogando no escuro e você não fica com aquele clarão na sua cara por conta da nuvem branca. Então por isso que eles deixaram aqui a nuvem dessa cor. Mas é claro que você pode optar por escurecer ou não aqui essa nuvem. E isso fica obviamente ao seu critério, beleza? Acredito eu meus amigos, eu tinha alguma outra coisa para falar para vocês. Mas eu não lembro o que é cara. Eu estou olhando aqui, olhando, olhando, olhando. Mano, tinha alguma outra coisa para falar. Eu não lembro o que é cara. Mas quando eu lembrar, eu juro para vocês que eu venho aqui e trago um outro vídeo, beleza? Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí. Fui! Fui! O que é o que é o que é?